Bom dia pessoal do meu canal, gravando aqui novamente aquela palmeira pênica da Índia uma montanha de abelhas que tem hoje também a Arapuá tem também a Alessa Mangava ali no meio tem uma abelha europa o povo fala abelha africana olha ai olha lá em cima a abelha a Arapuá aqui tá vendo a abelha africana pode fazer muito barulho senão vocês sabem tem uma picada é isso e aqui em baixo tá vendo a abelha olha aqui a Mangava olha ali olha ali essa aqui ainda é das pequenas tem umas maiores que essa olha lá tá vendo tá polinizando também é a Mangava pequena é a grandona a pessoa tá mal picada e tá enrolada olha ai enrola tudo na folha olha a Mangava olha a Mangava aqui tenho medo mas ela não vai ficar não na graça de Deus não tô atrapalhando ela só filmando olha ali a bunda até branca de tanto polinizar tá vendo olha isso gente tá vendo olha aqui ó como é que é a folha olha olha o Tarapuá aqui ó os cachos são lindos olha olha como é de abelha aqui e aí bom dia bom dia olha olha essa Mangava aqui olha olha isso olha dando um 360 aqui no no ferro vamos passar por baixo tá vendo hum hum olha ai olha aqui ó e aí 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 olha e aí 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 e aí